Você viu? O Palmeiras sofreu para ganhar mais uma na Libertadores. O gol da vitória sobre o Penharol só saiu aos 54 minutos do segundo tempo. Jogo duro, catimbado, que terminou com acusações de racismo ao uruguaio Gaston Rodrigues. A vítima? Você tem que ter sangue frio também em determinados momentos de dividida com eles. Bem, sobretudo, o cara que fez gol deles me chamou de macaco. Durante muito tempo ele ficou me chamando de macaco. Macaco para lá, macaco para cá. Eu acho que se a televisão e as câmeras pegarem bem, eu acho que dá para pegar esse cara chamando a gente de macaco aí. Sou preto mesmo, eu acho que ele deve ter algum problema. A mulher dele já deve ter traído ele com algum negão, alguma coisa assim. Mas enfim, o importante é que nós ganhamos o jogo, e glória a Deus por isso. Você vai denunciar? Denunciar nada, faz parte do futebol isso aí. Eu acho que isso aí entra... Faz parte do futebol? Não, desculpa. Isso aí excede ao futebol. De repente, se fosse o Felipe de algum tempo atrás, eu já virava ali um socão, alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus tem me regenerado. Eu tenho aprendido muito, tenho controlado mais meu ânimo, e isso aí, glória a Deus por isso, eu pude demonstrar hoje. Qual o jogador que te chamou de macaco? É o cara que fez o gol deles, que entrou no segundo tempo. Não sei o nome dele. Mas enfim, é moreno escuro. Na época da escravidão, ele ia tomar chibatada igual eu. Felipe Melo em estado bruto. Tem sido assim desde que ele chegou ao Palmeiras há três meses. Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque faz parte, isso faz parte da minha forma de jogar. É, mas não é só isso não, hein? O Felipe Melo, desculpa o palavrado, não é só porrada, é técnica também. É verdade. Contra o Mirasol, ele fez de cabeça o primeiro gol pelo novo clube. Mas teve também aquele Felipe Melo que a gente conhece bem. Na derrota pro Corinthians, uma cabeçada acidental no Mina, que rendeu 13 pontos. Contra o Botafogo, a versão Pitbull. E na virada sobre o Santos, na Vila, o Felipe Melo ousado e provocador. Você extravasou quando o apito final, hein? Não, a gente tá acostumado a jogar em Caldeirão, pô. Nunca vi caldo não, por 5 mil, 8 mil, pô. Caldeirão é lá no Chiqueno, pô. Isso tudo em apenas 3 meses, mas pode esperar que vem mais por aí, tá? Gente, não vamos deixar o futebol morrer. Isso é o futebol, faz parte, é isso aí mesmo. Mas sem briga, sem confusão, com responsabilidade sempre.